E outra polêmica muito grande que apareceu nessa segunda temporada é sobre a Barbie Ferreira. Acho que é uma coisa que dá muito trabalho pra fazer e que dá uma enriquecida no projeto como um todo. Quantas questões internas e quantas mensagens lindas que rolaram neste último episódio de Euphoria. Eu confesso pra vocês que eu chorei, eu dei risada, eu me senti sufocada, eu me senti aliviada de tudo um pouco. Foi muito densa psicologicamente falando e a gente vai comentar tudo o que engloba este último episódio e essa segunda temporada de Euphoria. Chegamos ao fim desta segunda temporada de Euphoria. Não estava preparada pra isso e a gente vai aqui hoje debater e discutir o último episódio, mas eu também vou trazer curiosidades e comentários da equipe por trás desse último episódio, coisa que você não vai encontrar em todo o canal por aí não, viu? Além disso, hoje eu vou falar um pouquinho também sobre as polêmicas que estão envolvendo essa segunda temporada de Euphoria. Eu vou deixar mais lá pro final do vídeo, mas vou contar tintim por tintim pra vocês do que que tá acontecendo. Bom, se é a sua primeira vez por aqui, prazer, eu sou Gretelena. Já aproveita pra se inscrever no canal, a gente tem vídeo novo toda semana por aqui sobre séries e afins e a gente vai ter mais vídeos sobre Euphoria por aqui também. Então se inscreve, aproveita pra deixar o joinha, isso ajuda muito no meu trabalho. E também me siga lá no Instagram, tem sempre novidades por lá. Pra gente começar falando sobre esse episódio, eu quero pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários já o que é que vocês acharam de modo geral dessa temporada. Eu sei que ela anda dividindo opiniões, então eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho por aqui. Porque pra mim, essa série veio mostrando cada vez mais que ela é muito sutil, ela é de um entendimento muito delicado e cada vez mais ela vem aprofundando em questões psicológicas, que é um dos pontos que eu mais amo nessa série. Ela aborda sobre questões muito profundas e ela não é moda, né? Ela é muito mais do que isso. Então acredito, inclusive, que da segunda pra terceira temporada, uma galera vai parar de assistir porque é uma galera que veio da primeira temporada meio que no hype da coisa, pelas cores, pela maquiagem, que também vale muito a pena. Mas aqui na segunda ela veio já muito mais crua, né? A gente viu nos aspectos técnicos o quanto ela mudou. E isso vai de acordo com a própria história. A gente tem uma história muito mais crua, muito mais realista e que adentra muito mais no psicológico humano da coisa. Então sim, eu achei essa temporada sensacional tão boa quanto a primeira. Ela apresentou, por exemplo, um tempo cronológico não linear, né? Que é quando a gente vai pro futuro, volta pro passado e às vezes a gente tá na peça e aí você vai ver não tá na peça, tá lá na outra data. Então a gente tem uma linha do tempo mais trabalhada no quesito do roteiro e, consequentemente, ela é um pouquinho mais complicada de pegar, né? De entender. Então a galera que não curte tanto o cinema ou questões psicológicas, enfim, talvez não tenha se acostumado tanto com essa coisa da série ir e voltar, acho um pouco confuso. Mas é só porque não é um tempo que o público em geral tá acostumado. Eu particularmente amei, acho que é uma coisa que dá muito trabalho pra fazer e que dá uma enriquecida no projeto como um todo. Tanto pra você acompanhar a história dos personagens, né? Quanto pra assistir aquilo e ver diferentes momentos. E na minha percepção acaba enriquecendo, né? Já que desde a primeira temporada a gente vê que é uma série que trata sobre o humano, sobre o psicológico das pessoas também. E como ninguém é 8 ou 80, bom ou ruim, né? Sempre tem um meio termo, enfim, somos humanos, né? Inclusive o diretor da série fala muito sobre isso. Então essa segunda temporada veio mostrando cada vez mais isso. Ela tá além da moda, além de briga por briga. Ela é muito mais densa do que isso. Inclusive essa segunda temporada veio falando profundamente sobre assuntos muito legais, né? Como o vício, o luto, a amizade, a força. Enfim, eu achei genial, aspectos técnicos, roteiro, tudo. Então tá aqui um pouquinho da minha opinião. Ao longo do episódio a gente vai falando mais sobre isso, combinado? Como vocês já sabem, a gente começa pelos comentários da equipe. Que aqui, neste último episódio, foram muito importantes. Porque eles acabam ajudando no entendimento da obra, né? Principalmente porque esse é o último episódio. Então os comentários todos são relacionados à temporada como um todo. Ajuda bastante a gente a entender. Começando com o comentário do Sam Levinson, que é o diretor e escritor dessa série. Eu sempre falo dele um pouquinho por aqui. E ele fala uma coisa super legal sobre essa temporada como um todo. Pra ele, a trajetória dessa temporada foi sobre a Rue encontrando a sua esperança. E ele fala, inclusive, que a peça da Lexi foi o que ajudou ela a entender esse passado dela, né? Sem julgar. Coisa que ela sempre fazia. E essa peça veio pra clarear algumas coisas nessa trajetória. Que foi o ponto-chave dessa temporada. Ele também fez um comentário super legal sobre a Rue e a Lexi. E ele fala que uma amizade como a delas é uma coisa que todo mundo deveria ter. Que uma amizade profunda como a delas é uma necessidade da vida. E que você poder conversar com alguém sobre assuntos tão importantes é uma parte importante da experiência humana. Veja só como este cara é profundo. Ele também fala que a esperança dele com essa temporada é que todos que assistiram tenham conseguido sentir estar naquele lugar junto com aqueles personagens. Que tenham amado cada personagem porque, sim, ele ressalta que todo mundo tem os seus problemas. E que todo mundo esteja super ansioso para o que vem por aí. Estamos. Estamos. Você já pode mandar a terceira temporada pra ontem. Inclusive, esse comentário dele só ressalta o quanto essa série é sobre empatia. A gente também tem comentários da Zendaya e ela falou algo muito legal sobre a Rue e essa temporada. A poesia da vida, o que a vida significa e por que a Rue está aqui. Isso não tinha clicado pra essa personagem até os episódios passados. E aqui, nesse episódio, na peça da Lexi, ela começa a encontrar essas respostas. Ela diz que foi a peça da Lexi que fez a Rue enxergar ela mesma finalmente como um ser humano que passou por muita coisa e tá tudo bem. Isso diz muito sobre o quanto ela se cobrava de ser uma pessoa ruim e da morte do pai. Ela achava que ela não conseguia lidar com aquilo e que ela era uma pessoa ruim e ponto. Aqui, ela conseguiu perceber que, cara, ela passou por muito, né? Então, tem muita coisa pra revisitar e entender aí. Ela não é uma pessoa ruim de graça, assim, né? Outro comentário dela super legal deste último episódio. Ela disse que o que fez ela ficar flutuando enquanto interpretava a Rue era saber que a Rue é uma versão do Sam quando jovem. Então, se o Sam passou por tudo isso quando era jovem e conseguiu, hoje em dia, transformar tudo isso em arte, isso dá um certo conforto ali pra ela. Então, ela disse, bom, se o Sam conseguiu, né? Ela também pode crescer e ser como ele. Passar por isso, deixar isso pra trás. Bom, vou começar a adentrar nas cenas desse episódio e, aos pouquinhos, eu vou falando sobre os comentários da equipe também. Bom, a gente já começa com a energia lá em cima deste episódio, né? A gente continua numa cena que não terminou no episódio passado, então a gente já começa na tensão do Fez, da Faye e do Ash lá na sala, né? A gente sabe que eles provavelmente estão sendo gravados ou então estão numa linha direta com a polícia, né? Esse namorado da Faye tá com o celular ali diretamente com eles. A gente vê que a Faye tem um ato de coragem, então ela está do lado do Fez e do Ash. Que Deus é mais! E sabendo, né, que ele tá com o celular ali, diretamente em contato com a polícia, ela começa a apontar a morte do traficante pra uma outra pessoa, que é a traficante que a gente também conheceu nessa temporada, me fugiu o nome dela aqui, enfim. Ela limpa a barra, né? Tenta de todo jeito limpar a barra do Fez e do Ash. Mas a gente também vê o quanto o Ash, né, apesar de ser uma criança, o quanto ele foi afetado psicologicamente por esse meio que ele vive. Então, ele que teve o ímpeto de, opa, tem alguma coisa errada aqui e pra solucionar isso eu vou matar esse cara. E ele mata, né, esse namorado da Faye. A gente começa a partir daí numa crescente do episódio também e tudo vai ladeira abaixo, né, em relação a Fez, Ash e Faye. A gente vai ver um pouquinho mais deles daqui pra frente. É muito bonita a relação de vida e morte que essa série sempre mostra, né? De novo, apontando questões super profundas aí e enquanto tá acontecendo toda aquela bagunça, né, na casa do Fesco, eles cortam pra uma cena super bonita, super sutil do Fez e da Alexi, onde eles estão falando sobre assuntos, assim, muito particulares, muito bonitinhos, né? O Fesco fala sobre a série que ele assistia, ela fala sobre questões pessoais, de quantos filhos ela quer ter. E eles têm uma conversa super interessante sobre redes sociais, uma coisa que a gente já viu apontada, né, nessa série. Em várias cenas eles apontam sobre também o uso das redes sociais e o quanto isso também não é legal às vezes, né? E o que o Fesco fala aqui é sobre o quanto a gente não conhece as pessoas online, né? A gente acha que conhece os gostos, o que a pessoa faz, mas na real, real mesmo, você não sabe profundamente nada sobre elas, sobre coisas que são muito pessoais, né? É muito bonitinha a conversa dos dois e muito legal o debate deles ao mesmo tempo pra gente enquanto público, né? E ele fala, né, olha, eu não sabia que você queria ter três filhos ou que você gostaria de morar em tal lugar pelas suas redes sociais, né? Eu sei aqui conversando com você agora. Então, olha aí, a série nos apontando temas atuais e pra gente repensar. E aí a gente parte pra cena que todo mundo queria ver, finalmente, Cassie e Mary brigando. Enfim, a Cassie sobe no palco, não é mesmo? Ela fica indignada com tudo aquilo ali, o Nate já tinha acabado de terminar com ela, né? Então ela tenta dar um jeito daquilo ali parar porque, obviamente, também fala sobre a vida dela, né? A gente tem, finalmente, o barraco que muita gente queria ver aí, de novo, eu não acho que a série é sobre isso, mas aconteceu. Tem um ponto importante que eu queria ressaltar aqui é que a Mary, em momento nenhum, foi pra cima da Cassie, né? Ela nunca quis partir fisicamente pra cima da Cassie. E quando ela foi aqui, não foi necessariamente porque ela queria bater no sentido de você fez isso comigo, você ficou com meu namorado. O ímpeto dela de ir lá bater na Cassie, finalmente, foi porque a Cassie tava estragando com tudo, foi porque a Cassie foi em cima da atriz que fazia ela no palco. E só aí que a Mary falou, opa, eu preciso parar por aí com ela. Inclusive, ela fala isso, essa fala é muito importante. Eu preciso parar essa menina, eu preciso parar essa piranha, digamos assim. Então, talvez, ainda tenha um pouco da amizade ali também, sabe? De, eu preciso fazer ela parar de passar vergonha, eu preciso fazer ela parar de acabar com a peça de outra pessoa. Por mais que ela queira bater na Cassie, por mais que ela queira revidar de alguma forma, mas ela demorou pra querer atacar a Cassie desse jeito. Só foi realmente quando ela teve algo muito maior pra fazer isso. Vou fazer uma ressalva especial aqui pra mãe das meninas da Cassie e da Lexie. Que a hora que subiu no palco, eu falei pra vocês no episódio passado, né? Ela tá sensacional. A hora que ela subiu no palco, ela foi procurar o Ethan. Cadê o Ethan? Que tá interpretando ela na peça, no caso, né? Cadê ele? Eu preciso falar com ele. E aí, ela agradece e fala que ele tá muito bom na peça. Isso é muito legal, de novo, né? A gente tem um alívio cômico em vários momentos aqui. E um adendo também para a Rue, que tá ali na plateia, mas faz caras e bocas que são muito engraçadas, assim. A gente entende o quanto ela tá se divertindo com aquele rolê, sentindo coisas por conta da peça. Então, é muito divertido ver ela também. Uma coisa legal pra gente analisar tecnicamente dessa cena também, é que quando tá todo o caos acontecendo ali em cima do palco, eu toco uma música meio circense também. E isso acaba dando um ar divertido pra essa cena, e eu acho que isso pode até ser uma leve crítica, assim, sabe? O quanto as pessoas acham divertido ver essas brigas, ou querem ver essas brigas. Meu Deus, viram uma atração de circo, praticamente, né? Eu acho que essa música diz bastante também. Eles trouxeram isso como uma forma... Ah, vai, se divirtam aí! Mas a gente tem um encerramento bem legal sobre essa cena, daqui a pouco a gente comenta por aqui. A gente vê a Rue dando uma olhada ali pro Elliot na plateia, e de novo a gente tem aquela jogada de tempo, passagem de tempo, onde a gente vê uma cena, a parte ali da peça que tá acontecendo, e a gente tem uma cena muito bonita e muito triste ao mesmo tempo da Rue com o Elliot. Ela vai até a casa dele, ele toca uma música muito bonita, muito bonita. E uma curiosidade pra vocês por aqui, quem escreveu e compôs essa música foi a Zendaya junto com o Labyrinth. Esses dois são demais. E aí o Sam propôs do Elliot tocar essa música ali ao vivo. Inclusive, eu vi algumas pessoas reclamando, né? Ah, tava a música inteira ali, não precisava ter colocado a música inteira. A gente faz parte da obra, né? É um momento da gente parar e realmente analisar as coisas. A gente tá muito acostumada a ver as coisas muito rápidas, né? As redes sociais fazem isso com a gente hoje em dia, mas essa série é pra apreciação também. Então parar e escutar uma música por três minutos dentro de uma série é sensacional. Você realmente poder sentir aquilo, aquele momento. Constrói a emoção dos dois personagens ali. A cena é muito bonita. Eu acho que a Rue conseguiu, né? No caso, a Zendaya conseguiu transparecer tudo ali, o que ela tava sentindo naquele momento. Então foi uma cena muito bonita. E inclusive também tem uma fala do diretor sobre estes dois. Ele fala que é de partir os corações, né? Ver a cena desses dois. Mas que esse é o momento em que duas pessoas, né? Decidem tomar caminhos diferentes. Então a gente tem ali o Elliot de novo com aquela brincadeira, né? De verdade ou consequência. E a Rue escolhe verdade. Ele fala, né? Sobre eles serem amigos ou não. Então acaba que no final eles entendem que como a Rue não tá usando mais, ele ainda usa. Ele não é uma boa companhia pra ela, uma boa pessoa pra ela naquele momento. Então os dois vão ter que seguir caminhos diferentes. Ah, muito triste. Tipo, a tira o coraçãozinho. Mas é a vida. É a vida real. E que bom que a Rue tomou essa decisão, né? Pro próprio bem dela. Bom, a gente volta pra peça. A gente entende o quanto toda aquela confusão em cima do palco afeta a Lexi, né? E a gente tem uma cena muito legal da Rue na plateia, né? Onde ela se esconde um pouquinho ali pra começar o coro pra Lexi. É muito bonitinho e muito legal ver ela apoiando a amiga ali, né? Então a plateia toda começa a gritar. Então a Lexi volta pro palco. E aí ela tem uma das falas mais legais deste episódio, eu acho. Ela fala, né? Sobre o amigo dela que não estava ali, infelizmente, que é o Fess. E ela diz que quando ela estava conversando com ele sobre fazer a peça ou não. Falar sobre essas pessoas ou não. Ele falou pra ela que, às vezes, as pessoas precisam ter os seus sentimentos feridos. E aqui a gente pode fazer uma ponte direta com a arte, né? Porque a arte tá aí, às vezes. Também é pra nos mostrar coisas que são difíceis de ser vistas. São coisas que a gente precisa, às vezes, tomar um tapa na cara ali pra perceber. Pra acordar. E também pra visualizar outros pontos de vista, né? Então é muito bonita essa fala aqui nesse episódio. Diz muito respeito à série também, né? Que ela trata sobre assuntos pesados. Às vezes as pessoas falam alguma coisa ruim, de acordo com o que é mostrado. Mas essa é a vida real. Ela choca você. O que é que você pode fazer pra melhorar, certo? Então, aí de novo, a arte dentro da arte. Enquanto ela fala sobre ele toda emocionadinha ali no palco, né? A cena corta de novo pra casa do Fess, onde toda aquela confusão tá rolando. A gente vê que o Fess tenta proteger o Ash ali, né? De ele ter matado o cara. Aí as coisas começam a se complicar, certo? É muito triste essa cena. Eu chorei, confesso. Foi muito desesperador ver o quanto o Fess tentou fazer o Ash sair dali, né? E o quanto ele sabia que isso não tinha como dar certo. Uma hora os caras iam entrar ali. Ele não ia conseguir ficar escondido a vida inteira lá. Então, ele chamava o Ash com todo o âmago que ele tinha ali. Ai, foi muito tenso. Em paralelo a isso, a gente tem o Nate, que tava com uma arma indo pra onde? E aí a gente entende que ele foi encontrar o pai dele. Também foi uma cena muito delicada, né? Ele pergunta pro pai dele se o pai dele tá feliz. Depois de muito titubear ali, porque ele sabe o quanto isso interfere na família. Ele diz que sim. E o Nate pergunta se ele tá mais feliz do que ele era antes, né? A conversa começa a ficar cada vez mais tensa ali. O Nate cada vez mais surreal, né? Nas atitudes que ele anda tomando. E ele com essa arma, né? Só tá fazendo besteira atrás de besteira. Aqui, finalmente, ele fala pro pai dele, né? Que ele viu os CDs, as gravações, quando ele era muito criança. E ele anda sonhando com o pai dele, fazendo coisas com ele. Que, inclusive, é uma coisa que a gente viu no episódio passado. Um dos sonhos dele, né? E o quanto isso foi pesado pra ele psicologicamente, né? O quanto isso estragou ele, a juventude dele e tudo mais. Mas se a gente reparar, ainda assim, a ligação psicológica deles é muito grande, né? Eu acho que o Nate também se vê um pouco parecido ali com o pai, pela questão dos gostos e tudo mais. E se a gente reparar, quando o pai dele fala, eu te amo, né? Quando ele tá tentando se desculpar ali e tal. Por mais que o Nate esteja firme, o olho dele tá cheio da lágrima. Então, também é um momento tenso pra ele, também é um momento difícil pra ele. Ressalto aqui que muita gente tá apontando ele como sociopata ou coisas do tipo. Eu só acho que ele é uma criança quebrada, como o próprio intérprete do Nate falou. E eu acho que ele tá tomando atitudes muito surreais, assim, pra gente. Mas que pessoas também podem tomar, de acordo com o psicológico dela está, né? Ou como elas cresceram, enfim, da família que elas vieram, por aí vai. Então, a gente vê que o Nate finalmente toma uma atitude em fazer algo, né, definitivo ali. Então, chama a polícia, deixa o pai com o pendrive. A gente não sabe ainda se nesse pendrive ele apagou a imagem da Jules. Tem duas vertentes aí da história. Tem gente que acha que ele apagou a imagem da Jules e entregou todo o resto das filmagens como se tivessem menores ali, do mesmo jeito. E tem gente que acha que a única imagem que incrimina ele é com a Jules, que é a única menor. Então, que ali no pendrive tem a imagem da Jules. Eu não sei. A gente sabe que ele finalmente entregou o pai. O Carl, por mais que a gente saiba da história e entenda, né, o quanto ele também passou por coisas difíceis na vida, a gente entende que ele também precisa ser punido pelas coisas que ele fez, obviamente, né? Principalmente com menores de idade, as gravações e tudo mais. Então, não sabemos se esse é o desfecho definitivo do Carl ou a gente vai ver mais coisas com esses dois na próxima temporada. Voltando lá pra casa do Fez, a gente vê a invasão da polícia. Inclusive, tem um comentário do intérprete do Fez e da Faye e eles falam quanto essa cena foi real pra eles. Parecia que realmente tava acontecendo. O intérprete do Fez fala que tinha poeira e coisas para todo lado e que foi realmente assustador. Inclusive, a intérprete da Faye falou que pra ela, a hora que ela tava ali no chão, vendo os guardas apontando pra ela de cima, foi realmente muito assustador. Ela nem precisou interpretar ali. A gente tem uma cena da Rue no enterro do pai, né? Uma cena que a gente tá vendo vários episódios passando trechinhos já, né? Uma cena muito bonita, o texto é muito bonito. Ela é muito emotiva e é uma cena que faz muito parte do que a Rue é, né? Diz muito respeito a essa personagem. Então, aqui a gente viu ela de modo mais profundo e a gente vê ela falando sobre um filme, né? Como se a morte fosse um filme pra quem tá assistindo ali e que isso acaba colaborando pra você achar que você pode mudar o roteiro às vezes, né? Que você pode mudar os rumos da história, mas não é bem assim. Eu vou ressaltar uma fala dela aqui também, que é sobre o quanto esses episódios marcam a pessoa, né? E fica uma cicatriz ali pra sempre. Enquanto ela fala isso, são mostradas cenas em que realmente ficam cicatrizes nessas meninas, né? O acidente ali do pai da Cassie e da Lexie, a morte do pai da Rue. Então, são momentos que marcam aquelas pessoas pra sempre. Inclusive, essa cena termina com a Lexie no colo da mãe ali, né? E a mãe falando o quanto ela ajudou as pessoas a vida inteira. E agora, né? Ela que precisa de cuidado, na verdade. A gente tá vendo cada vez mais aqui. A gente tem uma cena linda da Rue com a Lexie também. A gente vê a Rue como se fosse um pouquinho depois da peça ali, ligando pra Lexie, falando o quanto essa peça foi legal, né? Elogiando e tal, e pedindo pra ir lá visitar a Lexie. Então, elas se reencontram finalmente. Quero ressaltar aqui o quanto a imagem diz muito sobre as personagens também, né? E o quanto a Rue já tá diferente nessa cena. Se vocês repararem, ela sempre aparecia, né? Com o cabelo mais bagunçado, as roupas mais largas. Então, parecia que quanto mais bagunçada a vida dela tava, mais o visual também tava. E aqui é uma das primeiras cenas que a gente vê o cabelo dela repartidinho no meio, mais arrumadinho, uma roupa mais combinandinha, assim. Então, isso acho que mostra pra gente o quanto a personagem tá se alinhando também, né? Junto com o psicológico vem essa imagem pra gente entender o quanto esse caos tá passando. E aí a gente tem uma cena super bonita delas duas. E finalmente a Lexie, né, com cola ali, na verdade. A Rue conseguindo consolar um pouco ela em relação ao pai, já que o pai dela tá ali ainda lutando com as drogas, né? E ela diz o quanto pra ele ela é muito importante. E também por isso, por ela ser tão importante, é que ele não tá achando as respostas, né? A esperança dentro dele próprio, que é o que as pessoas precisam procurar nessa hora, né? Elas precisam entender o que é que elas precisam mexer dentro delas, e não porque elas amam outra pessoa que elas têm que melhorar, né? Essa temporada falou muito sobre esse assunto, inclusive esse é o caminho que a Rue tá percorrendo aqui pra conseguir ficar sóbria finalmente. Chegando no final, a gente vê as meninas ali, né, logo depois da briga no banheiro, Cassie, Mary, e a gente vê o quanto elas estão acabadas visualmente, né? Toda bagunçada, machucada as duas. Mas a gente tem uma fala muito legal por aqui, né? A gente vê que a Cassie fala que, nossa, eu nem contei, mas antes disso aqui acontecer, o Nate terminou comigo. Pra mim, ali já ficou claro que ela começou a entender que elas estão brigando por um cara que nem tá ali, sabe? Nem tá com ela. E aí a Mary fala pra ela que isso é só o começo, né? A gente viu na primeira temporada o quanto esses dois terminavam e voltavam, terminavam e voltavam, então é um alerta ali dela também pra Cassie de, ó, isso ainda vai longe. Pra mim, a Mary poderia estar falando aquilo ali de forma debochada pra ela, tipo, ó, você vai passar por muito ainda, mas pra mim soou muito também como um alerta, ó. Vai passar por isso aí muitas vezes se você continuar nessa. Eu acho que ali rolou quase que uma conexão de novo. Eu acho que a gente pode esperar essas duas começando a querer se aproximar de novo numa terceira temporada, sabe? Eu consigo imaginar essas duas reatando a amizade aí, entendendo o quanto o Nate também é tóxico. Bom, e pra finalizar o episódio, a gente teve uma cena da Rue e da Jules muito bonita, mas muito triste ao mesmo tempo. A gente sabe que é a realidade muitas vezes, mas a gente tem uma fala da Zendaya, né, sobre esse final, inclusive, e ela diz que ela ter dado aquele beijo ali na testa da Jules, né, sem ironia, com muito carinho, na verdade, foi a representação do quanto ela se importa, né, com a Jules, mas o quanto ela tá escolhendo ela mesma, o quanto ela entendeu que ela precisa dar esses passos pra ela ficar melhor sozinha ali. E a intérprete da Jules, que é a Hunter, falou que, né, relacionamentos, eles estão em movimento e que às vezes as pessoas se distanciam mesmo, acontece, mas que o que fica são boas lembranças, né, são presentes dessas memórias. Então, as duas, né, falaram sobre o quanto é importante essa história, mas também o quanto é importante a Brow tomar o próprio rumo agora. Ah, e confesso que dá uma dozinha, né, deixar elas duas saber que elas se separaram, mas vida real, a série de novo mostra o quanto a vida é real e, querendo ou não, a gente, né, torce pela Brow melhorar, e a gente sabe o quanto ela precisa estar sozinha, na verdade, com amigos, apoiando neste momento, né, relacionamento, ainda mais um relacionamento conturbado, que a conversa é difícil, não é uma coisa super legal pra ela agora, mas espero que essas duas ainda fiquem, né, pelo menos amigas, e a gente tenha muito Brow e Jules se divertindo na terceira temporada. Bom, a gente acaba o episódio com uma vibe muito doida, né, a gente não sabe se fica triste pelo Ash, né, inclusive eu nem lembro se eu comentei da cena da Mira na cabeça dele, mas é uma cena muito forte, né, acaba que o Fess vê o Ash, né, levando o tiro, a gente não vê a cena em si, mas antes dele levar, a gente vê a Mira na testa dele, realmente não tem o que fazer ali, já foi, então aquele olhar dos dois de, acabou, é isso, é desolador, aquela cena é muito triste, então a gente tem esse lado da história, mas a gente também tem a esperança, né, a gente vê a Bru super bem, falando, né, que ficou bem o ano inteiro naquele ano, então a gente não sabe se acaba a narrativa dela ali, e ela falando sobre o ano que passou, ou se ela realmente já tá lá no futuro, e assim, aquele ano ali, ela ficou sóbria, o próximo, talvez não, então não sei em que linha do tempo está essa narração dela aí, mas a gente vai entender muito mais sobre isso na terceira temporada, acredito que a gente veja mesmo essa recuperação dela aí, quais são os próximos passos que ela vai tomar, já que a gente sabe que o Sam também passou por isso, e quer passar um pouco de esperança pro mundo, já falei sobre isso pra vocês por aqui, e o que toca no final, a música que todo mundo está apaixonado, inclusive eu me incluo nessa, a música nova, né, do Labyrinth, que agora a gente sabe que foi parceria com a Zendaya, os dois escreveram, e essa música já foi vista, né, no episódio em que ela tá na igreja ali, que inclusive é o Labyrinth, que tá abraçando ela, a gente vê essa música na voz dele naquele episódio, e aqui a gente vê que ela tá cantando, eu não sei se vocês vão lembrar, mas se eu não me engano no episódio número 5, em que ela tá tentando fugir das coisas, o episódio inteiro, tem uma cena em que ela tá na banheira, na casa da traficante, né, e quando ela deita, ela volta pra infância, naquele momento toca essa música, que a gente já tinha visto no episódio 4, só que com a voz da Zendaya, é muito lá no fundinho, mas eu avisei vocês aqui, eu falei, olha, eu acho que eu ouvi a música nova deles dois, na voz da Zendaya nesse episódio, e tá aqui, nós temos, eu fiquei muito feliz, porque, né, ela é um talento, e ter ela cantando aqui, nessa música ainda, se eu não me engano, chama I'm Tired, a música, e já saiu nos streamings agora, finalmente, enfim, então finalizou com uma música lindíssima, com Zendaya cantando de novo, e com um pouquinho de esperança, né, pra essa personagem, né, de uma forma bem poética, até, esse final, achei muito bonito, eles não usaram de tantas coisas, virabolantes, como o final da primeira temporada, mas, foi um contraponto aqui, né, foi uma coisa mais sutil, mais leve, mais poética, foi bem bonito também. Pra gente finalizar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho, sobre as polêmicas, que andam circulando, sobre essa segunda temporada, né, e eu quero dizer aqui, muito óbvio, na minha opinião, e na minha visão, mas, como a série tá muito aclamada, agora, muitas coisas saem, de notícia, que às vezes, não são confirmadas, certo? Então, esses tempos mesmo, a gente teve uma fala, da Sidney, que é a intérprete da Cassie, falando o quanto, essa equipe de Euphoria, é cuidadosa com ela, principalmente, nas cenas de nudez, né, então, ela disse, que em outros projetos, que ela fez, não tiveram, tanto cuidado, assim, com as cenas de nudez dela, ela já teve que fazer, algumas cenas, em que ela achava, que não tinha que fazer, ou que não combinava, com a história, e aqui em Euphoria, ela tem todo o apoio, inclusive, o set de Euphoria, conta com pessoas, profissionais, para esse tipo de cena, então, são pessoas que preparam, e que deixam todo o set, tranquilo, para essas cenas acontecerem, e quando ela ressaltou, isso na entrevista, algumas matérias, acabaram retorcendo, o que ela falou, e colocando a fala como, às vezes, eu tive que fazer, cenas que eu não queria fazer, como coisas, de Euphoria, como cenas, que ela não queria ter feito, em Euphoria, então, distorceram totalmente, a fala dela, né, o que ela disse ali, que ela já fez, esse tipo de cena, mas, em outros lugares, em Euphoria, ela tem toda a liberdade, de falar, quando ela acha, que uma cena não enquadra, quando ela acha, que não precisa, daquilo naquele momento, fora todo o respaldo, que eles têm, ali no set. E outra polêmica, muito grande, que apareceu, nessa segunda temporada, é sobre a Barbie Ferreira, né, muita gente, ficou incrédulo, que ela sumiu, nessa segunda temporada, né, eu também senti, muita falta, dessa personagem, né, e todo o arco dela, e tal, mas, eu também entendo, que não é todo mundo, da história, que vai estar, exatamente, no mesmo lugar, que estava, na primeira temporada, porém, a gente sim, tem um desentendimento, aqui, entre diretor e Barbie, em vários lugares, da mídia internacional, né, mais próximo, da fonte, alegam, que a Barbie, começou a chegar, atrasada, no set de gravação, de Euphoria, inclusive, desde o final, da primeira temporada, e o diretor, né, obviamente, tem uma equipe inteira, ali, ele cobrava dela, né, falava que aquilo ali, estava errado, enfim, acabou que os dois, discutiram, aparentemente, no set, e ela foi cortada, em várias cenas, e tal, obviamente, como o diretor, também é o escritor, ele tem esse poder, o que não é muito legal, né, porque é uma coisa, muito pessoal dele, mas, se for questão de trabalho, realmente, chegar atrasado, num estúdio de gravação, é um crime, porque tem uma equipe, de mais de 100 pessoas, numa série gigante, como essa, né, esperando para gravar ali, de novo, não sei se 100% bate, mas o que a maioria, dos lugares estão falando, é isso, então, por isso, que a gente teve, menos Barbie Ferreira, aqui, que a Cat, nessa temporada, outra coisa, que saiu na mídia, principalmente brasileira, nesses tempos, é sobre a jornada de trabalho, né, que alguns atores, estavam falando, que, ah, esse dia foi muito cansativo, ou, esse dia de trabalho, a gente teve 17 horas, num set, para a jornada de trabalho, acontecer num set, tudo é muito determinado, antes, às vezes, quando estende, em cima da hora, são poucas horas, que estendem, e ainda assim, tudo tem que ser, muito bem colocado, o que que eu quero dizer, com isso, todos os atores, assinam papéis, para dizer ali, que eles estão cientes, que aquele horário, vai ultrapassar, eles ganham cachê, por este horário, que ultrapassou, toda a equipe, é obrigada a ganhar, um cachê, que é extra, é maior do que o cachê, que você ganha no dia, então, gente, para isso acontecer, é uma equipe inteira, que faz um movimento, sabe, não é um diretor, que fala, vou ficar aqui, mais uma hora, não é assim que funciona, ainda mais, em uma série desse porte, da HBO, e tudo mais, facilmente daria processo, se eles passassem do horário ali, fora da legislação, então, uma coisa que a produção, lá de cima, também, sempre regula, do tipo, ó, vocês passaram do horário, essa semana, semana que vem, não pode passar, porque o orçamento, está apertado, e por aí vai, e obviamente, eles também têm folga, dependendo do quanto, eles trabalharam a mais, eles vão tirar, essas horas de trabalho, e colocar em folga, então, às vezes, acaba que você, em vez de trabalhar 12, uma jornada, de uma diária, 12 horas, assim, é muito tempo, atores, e equipe em cinema, audiovisual, trabalham muito, se essa jornada, de 12 horas, for estendida, por exemplo, para 17, que é o que estão apontando, consequentemente, você vai ter, muitos outros dias de folga, porque tem, né, uma escala de horário, ali, para você fazer por mês, e óbvio, que vai ser muito cansativo, mas você também, vai estar finalizando, uma gravação, né, uma cena, isso poderia ser pendurado, para um outro dia, por exemplo, mas, às vezes, a equipe acorda, de, em vez de pendurar, para outro dia de trabalho, vamos fazer, e finalizar aqui, nessa semana mesmo, e aí, aqueles outros dias, que a gente teria que finalizar, deixa livre, só para vocês entenderem, tudo é muito bem acordado, não existe isso, de ficar, muitas horas a mais, sem consentimento de ninguém, ou muitas horas a mais, sempre, não acontece, bom, é isso, espero ter colocado, mais fontes seguras, por aqui, que a gente não acredita, em toda fake news, também, né, o Sam, tem todo um trabalho aí, inclusive, a gente tem muitos relatos, da equipe, sobre ele, do quanto é legal, do quanto eles têm diálogo, com o Sam, para tirar a cena, para colocar a cena, inclusive, a Hunter falou, né, que faz a Jules, e ele trouxe, os desenhos dela, para dentro da personagem, ela também ajudou, a escrever o episódio especial, né, da Jules, o Elliot, ele propôs, de cantar, né, dentro da série, a Zendaya, sempre está ali, do lado dele, fazendo algumas coisas, nos bastidores, então, a gente tem toda uma equipe falando muito bem do trabalho dele, inclusive, falando o quanto essa é a primeira equipe que é aberta para os atores poderem improvisar, para os atores poderem tirar coisas do roteiro, ou acrescentar coisas do roteiro, a gente tem muitos relatos como esse, e toda a equipe que gosta, né, de trabalhar junta, então, não é legal a gente ficar, né, acreditando em fake news por aí, faço questão de trazer as notícias um pouco mais detalhadas por aqui. E a gente vai ter muitos outros comentários, curiosidades, polêmicas, para a terceira temporada, com certeza, a gente vai teorizando aqui o que a gente pode esperar da próxima temporada, mas vamos ficar juntinhos ainda, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Então, já vou pedir para vocês deixarem nos comentários, além do que vocês acharam da série, mais algumas sugestões do que vocês gostariam de ver aqui no canal, qual é a outra série que vocês gostariam de analisar comigo por aqui. Lembrando para você deixar o joinha também, que ajuda muito no meu trabalho, e a gente vai se vendo toda semana por aqui, aos pouquinhos vamos falando mais de Euphoria, vamos ouvindo muito a trilha sonora para matar saudades, né, e espero que vocês tenham uma ótima semana por aí. Fiquem bem, até semana que vem, beijos, tchau. Tchau. Tchau.